Pessoal, nós estamos saindo de Teresina agora E estamos indo em direção a Campo Maior Campo Maior, a cidade da carne seca Isso, a carne do sol Hoje foi só um pequeno tour aqui por Teresina Nós ficamos aqui alguns dias Já gravamos outros vídeos aqui Hoje foi só um passeio ali com as nossas amigas Despedida E vamos que vamos agora para o nosso novo endereço Nós estamos indo para Campo Maior E nós estamos passando agora por uma cidade que se chama Autos É isso, né? Acho que é Autos, depois já é Campo Maior, né? Campo Maior A cidade grandinha Acho que ela não é muito pequenininha, não Mas temos que ir pasar com as suas amigas E depois a gente vai darmos um passeio aqui Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 37 quilômetros até Campo Maior Estamos chegando aqui em Campo Maior Atrás já estava a plaquinha Eu amo Campo Maior Nós vamos parar um pouquinho Dar uma voltinha aqui dentro da cidade Para mostrar a cidade para vocês O Roberto quer comprar uma carne do sol E um ubre Você está com vontade de comer um ubre no feijão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oeste습니다 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Engraçando aqui, nós estamos passando a lagoa É porque era lá do outro lado, você entrou por aqui E aí nós entramos por lá Tem uma lagoa bem bonita aqui Não sei o nome dela, não vi nada com o nome dela Mas dá um charme aqui na cidade E Campo Maior é conhecida, quando nós falamos que ia passar aqui O pessoal é conhecida como a cidade da carne de sol Ficam 78 quilômetros de Terezinha, né? É, 78 de Terezinha E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Piauí Piauí E nós vamos compartilhando com vocês aqui tudo que nós estamos vendo esta cidade Campo maior é uma cidade de Piauí e bonitinha ela agir CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui tem uma igreja bem bonita, que é a Câmara Municipal. Nessa pracinha eu vou mostrar a igreja para vocês. Uma praça muito bonita, muito deputada. A Academia de Letras, a Cali, que tem uma igreja. E bem ali na lateral da igreja é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, a Câmara Municipal. Para lá. Depois de uma paradinha eu pergunto o nome daquela igreja lá atrás. Boa tarde. Como é o nome daquela igreja ali atrás? Santo Antônio. Vê, Sr. Doutor. Igreja Santo Antônio. Obrigado. Igreja bem bonita. Aqui, gente, na Campo Maior, aconteceu a primeira e única batalha sangrenta na época da independência no Brasil. Foi chamada de Batalha do Jeriquapo. E isso foi a única que teve sangrenta que foi aqui neste município. Fala que foi no dia 13 de março de 1823 que teve um papel decisivo para manter a unidade territorial no país. Isso. Nós vimos aqui pesquisando sobre a cidade, né? Se alguém conhecer, se alguém souber, tem que conhecer a história daqui de Campo Maior. Deixem nos comentários. Alguma coisa que vai acrescentar para nos ajudar também, para comentar também o conhecimento das pessoas que estão vendo nossos vídeos. Campo Maior foi elevado a município e distrito em 1761. Foi instalado em agosto de 1762. Mas aí, se alguém souber, deixa nos comentários aí para nos ajudar, viu? O senador José Eusébio. Essa rua que nós estamos passando agora. E bem aqui do lado está o Mercado Municipal. Aqui, ó. É, nós iremos passar em frente ao Mercado, mas... Não, aqui, ó. Acho que entra por aqui também, ó. Mercado Municipal Jaime da Paz. Não, aqui, ó. E aí... A Avenida Demerval Lobão. Isso mesmo? É. Demerval Lobão. Demerval Lobão. Estamos deixando aqui a cidade e já vamos seguir para a nossa próxima parada. E você que gostou aí, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente. Vem com a gente, vivendo uma estrada. Vem com a gente.